Líquida gosto Passarela Começou a maior liquidação da Passarela.com Roupas, calçados e acessórios para toda a família com até 70% de desconto Tudo em até 12 vezes sem juros O melhor da moda, pelo melhor preço, na melhor loja de moda online do Brasil É claro que tinha que ser na Passarela.com